Momento Tecnologia! Sejam bem-vindos aí ao Cat Idiomas! É claro, vocês que me conhecem, eu sou a professora Catiane Lírio. Esse momento aqui é um momento especial, é claro, nós falamos aqui nesse canal, não somente sobre inglês, português e vários outros tópicos bem interessantes, mas esse momento especial é sobre esses recursos tecnológicos, digitais, que muitas vezes vocês necessitam utilizar no dia a dia de vocês. Então aqui, todos vocês são bem-vindos, se você é um educador, se você é um estudante, se você não é nada disso, está fora desse lado educacional, não tem problema, você também é bem-vindo, certo? Então eu apresento a vocês aqui o eSign PDF, que é um recurso que eu utilizo, do Small PDF, que é o pequeno PDF, que é um recurso que vocês podem utilizar em casa para assinar ou preencher documento de maneira oficial. Não só vocês, mas vocês podem convidar outras pessoas para assinar naquele mesmo documento, exatamente, vocês aí que estão de isolamento social, né? Eu digo, todos nós, inclusive eu estou aqui em casa o tempo todo, quase que não saio, gente. Então eu preciso resolver minhas coisas por aqui mesmo, entendeu? É muito arriscado ficar saindo, né? Quem sabe? Eu não quero pegar Covid, nem vocês. Então, é um recurso que vocês não precisam, na verdade, imprimir nada, né? Vocês podem preencher tudo pelo celular, pelo computador, é muito fácil. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Aqui você tem um espaço, você pode digitar aqui o smallpdf.com e você já vai abrir nesse espaço aqui da tela. Aqui, logo no lado direito, vocês podem escolher o arquivo que vocês querem, na verdade, preencher, tá? Eu fiz a escolha aqui de um arquivo, vou transferir para vocês aqui do meu computador, que é uma ficha, né? Uma ficha de inscrição aqui. Deixa eu aumentar um pouco para vocês aqui, para vocês olharem, tá? É uma ficha de participação, de inscrição para o boom do inglês 1.0. Quem quer participar aí, vai ter essa semana com a questão do inglês aí, para vocês estarem afiados. Então, essa ficha de participação é algo bem simples e eu preciso que vocês façam um preenchimento. É um exemplo que a gente está dando, tá? Então, aqui, por exemplo, eu, aqui vocês vão colocar o nome de vocês, o e-mail, também vocês vão preencher, tem os dados aqui. Gostaria de participar da semana boom do inglês 1.0, além de receber um arquivo gratuito em pdf neste e-mail, para o acompanhamento e aprendizado desta semana. Olha que legal! E compreendo que as informações necessárias acima serão de uso exclusivo do CAT Idiomas, onde tem a ciência e autorizo o recebimento de futuros e-mails relacionados a outras imersões. Olha que legal! Então, aqui vocês têm para preencher a cidade, a data e a assinatura de vocês. Então, olha só como é fácil! Na tela do lado direito aqui, vocês têm assinatura, iniciais, o texto, datas, essas coisas todas. Então, eu vou começar com o texto aqui, vou colocar o nome, né? Vou colocar aqui o nome de vocês aí. Sei lá... Tá bom, vou colocar o meu nome só para vocês entenderem, né? Eu achei muito grande, vou diminuir, vou botar aqui 12. Vou clicar duas vezes aqui. Achei muito grande, vou diminuir para 12. Aumentar aqui porque estava escondido. Vou adicionar aqui, tá vendo? Vou clicar de novo, vou escrever o meu e-mail, o e-mail do CAT Idiomas. CAT Idiomas.ios, arroba, gmail, de e-mail, aqui, né? O ponto com. Eu também vou diminuir aqui, colocar com 12. Eu clico aqui, ó, gente, e já arrasto. Tá vendo? Vocês têm as cores que vocês podem escolher, o tamanho da fonte. Se vocês quiserem uma cópia, ir para vocês deletarem, tá? Ih, ficou com fora. Ó, vou puxar aqui um pouquinho. Aqui eu coloquei tudo em maiúsculo, mas vocês podem colocar em minúsculo também. Ó, que interessante. Vocês movem o arquivo e permanecem como fosse realmente o arquivo preenchido, né? Entendeu como é bem interessante? Aqui vamos colocar a cidade. Cidade. Vocês colocam a cidade de vocês aí. De onde é que vocês são, para eu poder identificar. Vou colocar aqui também. A data. Vou colocar hoje é dia 12. Certo? Só para a gente ter a noção, que vocês autorizaram. Ah, está muito pequeno. Vou aumentar um pouco para a gente poder locomover, tá? 12. Vamos colocar aqui também o mês. Ok. O mês de março. Março de 2021, hein? Já está passando rápido. A gente fica em casa e tem que resolver as coisas também. Então, é um recurso bem interessante. Bom, e aqui, né? Vou clicar fora, ó. E aqui a gente tem, gente, o espaço da assinatura. Olha que legal. Vocês podem assinar daí mesmo. Aqui, gente, esse é o espaço de vocês fazerem a assinatura de vocês. Eu estou pelo computador. Então, assim, eu não consigo fazer a minha assinatura pelo computador. Somente pelo celular. Então, se vocês forem fazer, né? Veja aí se vocês conseguem. Vocês têm que treinar um pouco, tá? Eu vou treinar aqui um pouquinho. Mas eu acho que é bem complicado, né? Porque não sai muito nítido. Bom, já vai colocando como se fosse uma assinatura mesmo, né? Pelo computador eu tenho uma certa dificuldade, certo? Pelo celular, não. Mas vamos supor que eu faça a minha assinatura aqui, né? É claro que não é essa. Mas você otimiza, certo? E a assinatura já sai aqui ao lado, ó. Claro que essa não é minha assinatura, tá? Eu vou colocar aqui como se fosse a minha assinatura. E aí vocês fazem a de vocês. É claro que aqui é a minha, né? Mas aí quando vocês forem fazer, certo? Vocês vão criar a de vocês aqui. É claro que eu coloquei aqui. Vocês vão criar e aí vocês vão finalizar esse arquivo. Deixa eu descer aqui. Certo? O arquivo vai ficar pronto. Deixa eu abaixar um pouco a tela aqui pra vocês verem. Finish and Sign. Quer dizer, finalizar a assinatura. Eu vou finalizar aqui. Uploading. Já converteu, tá vendo? E vocês vão poder salvar aqui do lado direito, ó. Tanto no computador. Salvar aqui no próprio Small PDF. Dropbox. E também no Drive de vocês. Certo? Eu salvo normalmente aqui no meu computador. Então, assim, fica muito fácil. Vocês também podem, né? Enviar esse arquivo para outras pessoas. Aqui já tem o documento já oficial, ó. Entendeu? É claro que não é essa assinatura minha, mas... Só para vocês entenderem que dá para vocês fazerem os documentos de vocês aí na casa de vocês. É uma dica bem interessante. Você pode compartilhar aí também o link para que outras pessoas façam as assinaturas de documentos oficiais. Entendeu? Então, vocês agilizam a vida de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!